cuida 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 bom dia meus amigos do grupo soca boca de ordem do grupo soca boca de ninhos, bom dia estou por aqui viu, esse é o garrafinha cheguei quase ainda agora botei agora no torno, estava com ele na mão por aqui botei no torno, vou sair com ele por aqui dando uma voltinha, estou por cá viu, esse é o garrafinha, está tomando muito banho, não sei se vai demorar, mas estou por aqui com ele viu, e o labareda está ali embaixo, daqui a pouco tem vídeo de labareda também, do grego de luxo, cuida para cuidar, até entrei em casa, hoje é 20 de fevereiro, data comemorativa do meu aniversário, graças a deus, 50 anos, estou por aqui, cuida bora garrafinha, cuida papai, vamos embora, cuida para cuidar, chegou agora, deixou só esquentar bora garrafa, cuida para cuidar que eu estou por aqui viu, cuida, vamos embora, vou parar o vídeo aí, cuida, tá bom por hoje, bora garrafa, vai se coçando olha, olha,